Agora a gente vai conhecer uma ação que valoriza as mulheres paranaenses, o projeto cultural As Pioneiras, que apresenta a estudantes de escolas estaduais, relatos e curiosidades de mulheres que marcaram a história do nosso estado. Zilda Arnes viveu para defender crianças, gestantes e idosos, trabalhando por uma sociedade mais justa e fraterna. Auxiliou mulheres tanto na gestação quanto no enfrentamento da violência. Educadoras, escritoras, médicas, engenheiras. Elas foram precursoras em diversas áreas no Paraná. Mesmo assim, muitas delas continuam anônimas. Para mudar essa realidade, nasce o projeto cultural As Pioneiras. Esse projeto nasceu da pergunta de uma aluna. Durante a pandemia, nas aulas online, ela perguntou por que nós não estudávamos tantas escritoras mulheres. Porque ao longo da história, realmente, as escritoras mulheres são mais recentes. As mulheres não podiam escrever, não podiam publicar livros. E da pesquisa das escritoras, também foi para essa pesquisa das personalidades que compõem a história do estado. Colody estudou piano e pintura. Com 12 anos, escreveu seus primeiros versos. E com 16, alcançou a primeira publicação com o poema A Lágrima. Zilda Arnes, Helena Colody, Bianca Bianchi e Lala Schneider. Pouco a pouco, a turma do oitavo ano conhece a história dessas mulheres notáveis. Eu aprendi sobre as histórias do passado, né? Pessoas que tiveram uma marca bem importante. Achei super legal, me diverti bastante. Eu gostei bastante de saber sobre as mulheres que marcaram nossa história, porque é bom saber, porque a gente sabe que o que a gente vive hoje em dia tem parte delas, né? Durante três meses serão realizadas 45 rodas de leituras como esta daqui, com adolescentes de escolas públicas daqui de Curitiba. E com a finalização do projeto, os livros serão distribuídos nas bibliotecas dos colégios participantes. Esse caminho que, de certa forma, elas abriram para nós, para essas meninas que hoje estão na escola e para todos os estudantes no geral, porque muitas são professoras, muitas foram educadoras. Então, é muito importante relembrar esse legado desses nomes e da importância delas para o ensino e também para a história no geral. Elaborado depois de muita pesquisa biográfica, o livro traz histórias e curiosidades de 38 mulheres. Para vários estudantes, a mais marcante é a da mulher que dá nome à escola deles, Júlia Vanderlei. Ela primeiro se formou numa escola que era só para meninas. Depois de muito preconceito que ela sofreu, ela conseguiu ainda se formar numa escola normal, que era para meninos. Ela também conseguiu fundar uma escola e ela também foi uma das primeiras mulheres a conseguir se formar aqui em Curitiba, assim, de ser diretora, professora. Além de tudo que a dona desse colégio passou, né, foi bem difícil tudo que as pessoas falaram dela e esse colégio foi homenageado a ela. Cada história é seguida de conversa e reflexão, ensinamentos que esses alunos vão levar para a vida toda. Eu quero ser um físico no futuro e eu acho que eu posso estudar o que eu quiser. Eu quero ser um físico no futuro e eu acho que eu posso estudar o 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 que eu posso estudar o